E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui gravar um vídeo mostrando o novo produto que eu tô usando no meu cabelo Deixa eu pegar, deixa eu ver Gente, eu tô de cueca Deixa eu pegar aqui Ó, vamos lá Eu já usei esse produto aqui, Urban Man Pomada modeladora Não tem nada dele, não sei nem porque eu não joguei fora, enfim Deixa eu ver o potinho aqui, vai que eu uso pra alguma coisa Esse daqui, da pomada modeladora, fixação forte, flexível, efeito mate sem corante Eu... como que ele é? Eu não vou lembrar Eu acho que ele era uma pomada Quase assim Essa daqui é do novo que eu vou mostrar pra vocês Eu não gostei muito, mas eu tava usando Eu acho que não era tão bom assim Se eu não me engano, acho que não era tão bom mesmo Não vou lembrar, porque já faz muito tempo que eu tava usando ele Aí, comecei a usar esse daqui Tem um pouco aqui ainda Ele é uma pomada de capilar finalizadora com queratina Ele já é bem meio teia Sabe o formato meio teia? Você passa assim o dedo, aí ele forma meio que uma teinha, um grude Só que assim, a fixação dele também não é nada espetacular Mas eu usava E aí, comprei recentemente esse daqui Da Bosano Cera modeladora, tá? Eu paguei 10 reais, eu acho 10,99, se eu não me engano Comprei na drogaria São Paulo E aí, eu comprei porque tava muito barato Tipo, ah, vamos testar Esse daqui tem efeito seco Tá? A textura dele é seca É, 230 gramas Não tem álcool Visual natural Enfim Ele indica você pegar uma pequena quantidade na mão Nunca entendo essa pequena quantidade O que é uma pequena quantidade? E aí, eu pego um pouquinho da palma da mão Faço o movimento assim E vou passando no cabelo Eu estou com ele desde ontem Aqui no cabelo E assim, eu sinto que ele tá fixando até hoje Ele até deixa o cabelo meio Durinho Tipo assim, ele é bom E deixa o cabelo meio cheiroso também Não é um cheiro agradável Parece cheiro de barba É... Espumar, barbear E aí, eu vi que ele também Ele é azul Ele é azulzinho Tá? Aí É que ele diz assim Que ele diz assim Pega uma pequena quantidade Pequena quantidade pra mim é isso daqui Aí você foi lá Pegou Ele é bem grudento Você tem que lavar a mão Depois Porque ele dá um grude No cabelo Que vocês não têm ideia E ele tem uma duração muito boa Tipo, eu tô com ele até agora no cabelo É isso, ó Tipo Ele deixa uma boa fixação na mão Você sente a sua mão ficar grudenta Os outros não ficavam Por dentro da mão E esse fica E assim Qual que é a minha opinião Dele até agora Esse daqui, ó Tá? Até o momento Tô gostando muito Você passa uma pequena quantidade assim Nele E ele fica Ele fica Ele dura a noite toda Você sente o cabelo cheiroso Por exemplo Eu sinto o meu cabelo cheiroso Até hoje Eu passei ontem Era as seis da tarde Cheguei do trabalho meia-noite Deitei de mim Acordei E eu sinto Ele aqui no cabelo Você sente o produto no cabelo E você sente o cheiro do perfume dele O perfume dele É tipo É um produto de Você sente É um produto de barba Sabe aquela espuma Sem borbear É como se eu tivesse passado no cabelo O cheiro O cheiro Mas assim Ele é cheirosinho Tá? Mas assim Se você preferir Comprar um perfume Pra cabelo Pra ficar por cima Pra tirar o cheiro dele De produto Você pode tirar Eu acho que eu vou começar a fazer isso Vou comprar um produto De spray de cabelo Por forma de cabelo Pra mim aplicar Porque eu sinto Não é um cheiro ruim Mas não é um cheiro que me agrada Deve ficar sentindo Ele não é fingido Ele é cheiroso Mas assim Não me agrada o cheiro não E é isso gente Ele dura muito Não tem o que tá falando Preço muito acessível Pelo menos eu paguei R$10,99 Não sei quanto que tá na sua cidade Enfim Comprei no Jopinão Pedro Na drogaria São Paulo E é isso gente Tô gostando muito E é isso Tudo é notar na barba Pode dar uma alinhada na barba Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aqui pra mim Se inscreve no canal E até mais Tchau